O Reino Unido não se deixou abater pela perspectiva da ativação do Brexit neste novo ano e, em termos de produção industrial, fechou 2016 em alta, atingindo em dezembro o máximo de dois anos e meio. O índice dos gestores de compra das empresas britânicas, o PMI, subiu em dezembro para os 56.1 depois de já ter registado em novembro um valor de 53.6, indica o mais recente relatório da MarketSips para o Reino Unido. Para a vizinha Irlanda, o mesmo centro de pesquisa revela também o crescimento da produção industrial, esbatendo as dúvidas de um eventual impacto negativo pelo voto britânico no Brexit, dado que o Reino Unido é o principal cliente dos irlandeses. Mas com os britânicos de facto ainda europeus, a Irlanda reanimou e o respectivo PMI acompanhou o do vizinho britânico, crescendo em dezembro para os 57.7.